O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional apresenta os vencedores do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2020. Maior premiação nacional no campo do patrimônio cultural, há 33 anos o Prêmio Rodrigo é concedido a ações que fazem diferença para a preservação e valorização dos bens culturais de norte a sul do Brasil. Esta edição bateu recorde de participação. Mesmo em meio à pandemia, o Prêmio recebeu mais de 500 inscrições em todo o país. Foram premiadas 12 ações em duas categorias e seis segmentos. Vamos conhecer agora os vencedores na categoria Iniciativas de Excelência no campo do patrimônio material. A Fundação de Arte Ouro Preto venceu no segmento Administração Pública pela ação que uniu a formação de técnicos restauradores à preservação de acervos comunitários em Minas Gerais. No segmento Administração Direta e Indireta Municipal, a iniciativa premiada foi a ação Pátio Criativo da Secretaria de Turismo do Recife. Além de revitalizar o Pátio de São Pedro, a ação incentivou a ocupação criativa do espaço. Já o Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul venceu no segmento Universidades Públicas e Privadas. O Moarque se destacou por contribuir com a educação patrimonial de estudantes da rede pública e privada. O grupo que refaz o roteiro de peregrinação dos povos missioneiros do Rio Grande do Sul na ação nomeada Caminho das Missões Jesus do Guarani venceu no segmento Fundações e Empresas Privadas. E pela iniciativa para Preservação Documental e Valorização Patrimonial da Gruta e Paisagem Cultural de Kamucoacá, a Associação Indígena Tulucai foi premiada no segmento Cooperativas, Associações Formalizadas ou Redes e Coletivos Não Formalizados. E o historiador Roberto Moreira foi premiado no segmento Pessoa Física da categoria Patrimônio Material pela criação do Museu Casa de Quimca Moreira na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O acervo particular conta a história do povoamento da região da Ribeira do Curu. Vamos conhecer agora os vencedores na categoria Iniciativas de Excelência no Campo do Patrimônio Imaterial. O Museu Cultural Casio do Sertão, localizado no Recife, venceu no segmento Administração Direta e Indireta, com a ação Atividade Permanente da Sala em Balança, que aproxima o público da musicalidade do Sertão Nordestino. Também é de Pernambuco o vencedor do segmento Pessoa Física, o mestre Wagner Porto, o ordenador do Canal Babau. A Rede Museu Histórico de São Vicente, no Rio Grande do Norte, venceu no segmento Administração Pública Direta e Indireta Municipal. O Museu Quixabeira, como é conhecido, utiliza as ações museológicas para sensibilizar a população sobre a importância da salvaguarda das referências culturais da região. O artista Pablo Pinheiro foi o vencedor do segmento Fundações e Empresas Privadas pela ação que evidenciou a imagem do vaqueiro tradicional nordestino por meio de intervenção urbana na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. No segmento Universidades Públicas e Privadas, a Universidade Federal do Amapá foi premiada pela Ação de Valorização das Línguas Crioulas do Norte do Amapá. A ação foi desenvolvida pelos estudantes e professores da Licenciatura Intercultural Indígena do Campus Binacional de Oiapoque, nas comunidades Caripuna e Galibi-Maruorno. Também no Amapá, a pesquisa colaborativa Peixes e Pesca, do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, em parceria com o Museu Quahri, venceu no segmento Cooperativas, Associações Formalizadas ou Redes e Coletivos Não Formalizados. A ação registra os conhecimentos indígenas da atividade pesqueira no Baixo Oiapoque. Outras cinco ações tiveram menção honrosa. São elas... A revitalização da cultura dos brinquedos e brincadeiras tradicionais brasileiras. A ação desenvolvida pelo artista Jim Brinquedim em Pindoretama, no Ceará. A ação de preservação e resgate da história do povo negro, por meio do restauro das ruínas da Igreja de São José do Queimado, no Espírito Santo, realizada pela Secretaria de Turismo de Serra, o Museu Histórico-Cultural Espaço do Cordel e do Repente, Antônio Silva Vilasboas, papada, criado pelo poeta Carlos Neves, em Conceição do Coité, na Bahia. O Memorial Quilombo Mumbuca, Vozes da Cultura Jalapoeira. A ação desenvolvida por moradores da comunidade. E o trabalho de pesquisa de Letícia de Cássia, para preservar os saberes e fazeres da lã de ovelha no Rio Grande do Sul. O IPAM parabeniza os vencedores deste ano. E agora, conheça mais sobre essas ações no webinário Rodas de Conversa com os vencedores do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2020.